E aí galera, eu sou o DJ Lui Antony, residente do Clube Lounge, queria desejar a todos muita pista cheia em 2012, muita vibe, Blog Houseano, muitíssimo obrigado e um feliz Mega Hiber 2012, valeu! Olá galera, eu sou o DJ Alex Co, estou aqui para desejar um feliz 2012 para todo mundo que vem acompanhando o Blog Houseano e acompanha nosso trabalho também, que este seja um ano melhor ainda que 2011, que foi um ano já muito bom para todos nós, acredito, e é isso, muita saúde, muita paz, e claro, muita House Music, boa oportunidade em 2012, podem aguardar vários lançamentos, várias tracks novas, é isso aí pessoal, fiquem com Deus e tudo de melhor, a gente se vê por aí! Oi galera do Blog Houseano, estamos aqui para desejar um feliz 2012 para vocês, para o Rubens, muito sucesso, o Blog é show de bola, beijo, feliz ano novo! Olá leitores do Blog Houseano, Rubens, um beijo para todo mundo, feliz 2012, muito sucesso, paz e amor, beijo! Olá pessoal, sou o DJ Tex, quero desejar um feliz 2012 a toda a equipe do Blog Houseano, que foi parceiro da gente durante esse ano e que será parceiro também em 2012, e é isso aí, se você quer informação sobre festas, baladas, música eletrônica, acesse houseano.com, lá você vai encontrar de prevista, downloads, set de DJs, tudo para você ficar bem informado sobre música eletrônica, é isso aí, feliz 2012 a todos, nos vemos no blog. Galera do Blog Houseano, estou aqui representando o projeto BPM para agradecer a parceria de vocês no ano de 2011, durante esse ano o blog noticiou várias coisas do BPM, linkou vários dos nossos vídeos, a gente é muito grato por isso e dizer que a gente quer demais que em 2012, assim como foi 2011, Minas Gerais continue sendo a nossa segunda, não, a nossa primeira casa, a gente ficou mais em Minas Gerais do que na nossa própria casa, então em 2012 a gente quer continuar com toda a galera de Minas Gerais porque vocês sabem fazer festa, vocês sabem curtir uma festa e a vibe que vocês proporcionam para a gente que está tocando, para a gente que está olhando tudo aquilo é indescritível. Muito obrigado pela parceria, continuem acessando o Houseando e estamos juntos em 2012. Alô galera do Houseando, passando para deixar um beijo enorme para vocês, em especial para você Rubens e desejar um 2012 maravilhoso assim como foi 2011. A gente se vê. Olá, eu sou o Rogério Animal do Dual Rocket, gostaria de desejar a toda a galera que curte o blog Houseando um feliz ano novo, com muita saúde, muita paz e que em 2012 venha com muita, 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 muita música eletrônica. Feliz ano novo para todo mundo, feliz 2012, valeu! E aí galera do site Houseando, hoje quem fala é DJ Bernardo Moraes e eu quero desejar um feliz 2012 a todos vocês, muita paz, muito amor, que Deus abençoe todos vocês, abraço, um beijo a todos vocês, tchau, tchau! E aí galera que curte o blog Houseando, aqui quem está falando é o DJ Marlon Queiroz, estou passando aí para desejar para vocês um feliz 2012, muita festa boa esse ano. Um abraço, valeu! What's up everybody, I'm here in Denmark, sending love and good wishes for a happy new year to Houseando and everyone in Brazil. E aí galera do blog Houseando, aqui é DJ Tássia e eu vim aqui desejar vocês em 2012 com muito amor, paz, saúde e prosperidade. Que esse ano seja muito melhor do que esse ano que está passando e contem comigo sempre, muita Houseando na B e eu quero agradecer a todos que vêm acompanhando o meu trabalho, quero agradecer ao blog também, que temos sempre ligadinho com o DJ Tássia aí, nas minhas viagens, nas minhas guias, sempre já me divulgando. E eu quero dizer uma coisa, eu amo muito vocês, muito, muito, muito obrigada por tudo, porque sem vocês eu não sou nada. Então eu quero deixar aqui o meu muito obrigada e tamo junto em 2012 de novo! É isso aí galera! Feliz aniversário de hoje! Uhul, beijão!